Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar aqui uma vitamina que eu vou estar fazendo aqui de goiaba, beleza? Uma vitamina saudável, acredito que uma goiabazinha com leite, ela é essencial, beleza? Então, vocês vão me acompanhar aqui, eu vou estar cortando aqui, pra poder passar aqui no liquidificador, sabe gente? Tirar essa parte preta, a goiaba tá boa, na realidade ela tá boa, só que tem problema que eu tava na geladeira, aí fica assim ó, vários dias na geladeira, e agora eu vou dar pra gerar aqui, beleza? Aqui eu vou botar uma coisinha de leite, tá certo? Leite de gato, e acrescentar aqui uma vitamina legal, né? Fazer uma vitamina bem grossa mesmo, entendeu gente? Bem reforçado, que é pra poder eliminar de vez aqui a gripe. Eu ia botar duas, mas eu vou botar três, mas eu vou botar só vinte e duas, beleza? Eu não vou botar três, não. Eu acho que só essa daqui já era suficiente pra poder fazer essa vitamina. Acho que só a que eu fiz aqui já era suficiente pra vitamina, beleza? E agora eu vou colocar leite, tá certo? E uma pitada de açúcar, que eu tenho leite de gato, ó, o leite foi comprado ontem, de manhã, da vacarina, o cara veio deixar aqui em casa. Beleza? 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 Porque aí ela ajuda, né? Pra combatear a gripe também, né? Beleza? Então vamos fazer o cuidado da nossa preparação já, pra poder ficar bem legal. Vou pegar aqui uma coisinha de leite em pó pra poder melhorar mais. Beleza? Deixa eu ver se é o leite em pó. Aqui eu tenho o leite em pó. É chamado Niu. Coloco uma coisinha do leite Niu misturado. Pra poder ficar mais gostoso ainda. Beleza? Então é isso aí. Segue a gente aí que a gente vai mostrar mais pra vocês. Beleza? Vamos lá. Tô voltando aqui, pessoal. Vou preparar aqui. Já está o liquidificador. Prontinho, né? Uma vitaminazinha de goiaba pra poder combater mais aqui a a gripe, né? Goiabazinha com leite, passar liquidificador. E acredito que vocês que vão assistir aí com a gente aí, vocês vão gostar. Beleza? Então essa pequena preparação aqui já trazendo aqui para o canal pra vocês vocês veio ir... Porque vocês vão fazer aqui. Fui, para a galera. Fui, para a gente vai virar. Fui, para a gente vai virar. Fui, para a gente vai virar. Pronto, aqui eu vou estar desligando aqui, beleza, já desliguei, agora aqui o motor, vou preparar aqui um copo, lavando aqui na pia, pessoal, vocês nem imaginam, vocês nem imaginam o quanto é ruim gente, a gente gripado, beleza, e é horrível, gripe é horrível, entendeu, a gente fica desanimado, dá um desânimo total, beleza, como eu sou esquerdo, eu vou mostrar aqui pra vocês, eu colocando aqui no copo, beleza, olha só, aqui ele deu mais ou menos abaixo de meio, beleza, Vai dar mais ou menos assim uns dois copos, é, uns dois copos, beleza, e acredito que você que está aí acompanhando a gente, nesse momento, esteja com água na boca, beleza, Se você gostou desse vídeo de hoje, pequeno trabalhozinho, realizado aqui pra vocês aqui na cozinha, aqui de casa, dá o like nesse vídeo aí, beleza gente, é, reforça pra nós aí o nosso trabalho aí, tá bom, ajuda aí, porque eu tenho certeza que você fazendo isso aqui no nosso canal, você vai estar fortalecendo o nosso canal, beleza, e entrando aí, se inscrevendo, dá o like, beleza, e não se esqueçam de ativar o sininho da notificação, porque isso aí é importante pra nós, beleza, então, fica aí, o nosso carinho, o nosso abraço pra você, e fica aí o aperitivo aí, pra quem gosta de ouvir, também, não, prepare aí na tua casa aí, beleza, que logo mais a gente vai estar mostrando outras coisas pra vocês aí, beleza, olha só, Muito bom, gente, muito bom, viu, uma vitaminazinha com leite, uma pitada de açúcar, saborosa, muito gostosa, beleza, espero que vocês curtam os vídeos, bastante, vê o que você achou, TV Ricardo, Ação Solidária, preparando aqui, essa pequena goiabada de vitamina, pra poder a gente tomar aqui, espero que vocês fiquem aí com a água na boca, tem mais, ó, se vocês quiserem, bota no comentário aí, se vocês aceitam um copo desse aqui pra vocês, beleza, então, valeu, segue o vídeo, certo, e para os próximos conteúdos aí, a gente tá aqui com vocês, tá bom, gente, olha só, muito gostoso, muito gostoso. Muito bom, gente, é isso aí, valeu, obrigado pelo carinho, e até o próximo vídeo com todos vocês, tá bom? Um abraço pra vocês, um bom começo de semana, boa segunda-feira, boa terça, quarta e quinta, bom começo de semana pra todos vocês, que Deus possa abençoar o trabalho de cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo, pra que todos possam ser próximos e abençoados, e que Deus traga saúde para cada um de vocês, beleza? Então fica o meu carinho, o meu abraço pra todos vocês, tchau, fui e até o próximo vídeo, show!